Um certo dia apareceu uma contribuinte lá no gabinete da superintendência e aí começou a história que eu contei aí nessa segunda edição do concurso. Eu tinha passado três anos da unificação dos fiscos e eu, a essa altura, estava lotado na superintendência da receita na terceira região, em Fortaleza, na divisão de interação com o cidadão, que trata de atendimento. E, às vezes, eu era chamado, convidado para prestar algumas orientações sobre a contribuição previdenciária, uma vez que eu sou originário da receita previdenciária. E, naquela época, ainda estava muito recente, a gente tinha dificuldades de união de fato, sistemas diferentes, regras diferentes. Então, eu era sempre convidado a dar uma ajuda quando o assunto se tratava da contribuição previdenciária. E, um certo dia, apareceu uma contribuinte lá no gabinete da superintendência, muito preocupada, muito aflita com a cobrança que ela tinha recebido com relação à contribuição previdenciária e a superintendente adjunta pediu para que eu a orientasse. E aí começou a história que eu contei aí nessa segunda edição do concurso. Foi muito extensa a conversa que eu tive com ela, porque ela não se conformava com a dívida, ela dizia que estava errada, que a receita que tinha errado, que ela não devia aquilo. E eu levei ela à minha sala, entrei no sistema previdenciário e mostrei, expliquei didaticamente a ela como tudo começou, que era um débito declarado pela própria empresa dela. E ela não se conformava, que era uma mulher íntegra, que era uma mulher honesta. E eu dizia, olha, mas deve ter tido algum problema do seu contabilista, da gestão. Então, enfim, tentei de todas as formas orientá-la a como se regularizar, mas ela não se conformava com aquilo, até que depois de muita explicação, de muita orientação, ela começou a ensaiar uma compreensão, um entendimento do caso. Mas aí ela partiu para o segundo ponto, que era, começou a pedir que a gente resolvesse o caso dela, desse um jeitinho. Aí começou a falar do drama pessoal, ela teve um problema sério de saúde, teve um câncer. A escola de balé, que era a empresa dela, já não dava mais tanto resultado como antigamente. Então ela começou a tentar me sensibilizar para o drama pessoal dela. E a história e o tempo passando. E eu disse, olha, infelizmente a receita, a gente não tem como resolver, a não ser por medidas legais. A gente tem um parcelamento que a senhora pode fazer, mas nem a parcela, a prestação do parcelamento, ela disse que estava em condição de pagar. Então, aquela situação difícil. E eu já não tinha mais tempo, já tinha perdido muito tempo com aquela história do trabalho esperando. Tive que praticamente forçá-la a concluir aquele atendimento. E me levantei, já estendendo a mão para ela. E quando ela sentiu isso, estava sendo convidada a se retirar, ela foi pegando na minha mão e foi aí o ponto, assim, foi o ponto X da história, que foi bem engraçado. Ela olhou para os meus olhos e disse assim, olha, pode acreditar, nosso senhor vai apagar tudo isso aí que está nesse seu computador. E ela falou que eu tomei aquele susto, assim, tive que segurar um pouco o riso, né? Chegou a ser até engraçado, mas, poxa, levei a sério, né? Ainda foi um pouco irônico ao dizer assim, olha, é melhor rezar para nosso senhor fazer sua empresa voltar a ficar bem, né? E aí regularizar tudo, né? Ela me olhou mais firme, assim, e saiu, né? Então, veja que foi uma energia, assim, bem pesada. E aí, na hora que eu volto a me sentar na minha estação de trabalho e vou pegar no mouse para continuar o trabalho, o computador, puff, apagou tudo. É aí que a gente mostra o símbolo natural. Olha, foi assim, eu não acreditei naquilo, né? Da coincidência com as palavras que ela tinha acabado de falar, né? Eu disse, gente, o que é isso, né? E o pior, tentei ligar o computador e nada, resetei a máquina, tirei os cabos de força, os cabos de rede, aquilo que a gente faz normalmente quando isso acontece, nada do computador ligar. Então, eu ia ficando mais, assim, assustado, né? Gente, o que é isso, né? O que aconteceu aqui? E aí eu pedi para, convidei os técnicos de informática para ajudarem lá. Aí, uns 10 minutos, eles apareceram, fizeram os mesmos procedimentos que eu fiz e o computador voltou a ligar. E eu perguntei, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, isso são coisas da informática. Poxa, mas coisas da informática? Logo depois da senhora ter vaticinado o que iria fazer, apagar aquilo que estava no sistema, né? Então, eu fiquei assim, poxa, que coisa, né? Que energia, né? Olha, não tive coragem. Pensei assim, né? Poxa, será que esse débito dela ainda está lá no sistema, né? Mas duas coisas me impediram de olhar, né? Primeiro, o fato de me achar ridículo e estar pensando nisso, né? E segundo, aquilo, né? Será? Será que foi apagado mesmo? Então, é melhor deixar quieto, né? Essa história, quando ela aconteceu, ela foi um caso pitoresco, muito cotidiano, como muitos que acontecem no dia a dia da receita a toda hora, né? É um caso simples, mas eu vi que ele tinha condições de, a partir daquele caso pitoresco, eu contar muito do contexto em que a gente vivia na época, né? Então, eu fiz questão de pincelar, né? Durante toda a história, os nossos procedimentos, os nossos sistemas de trabalho que a gente utilizava na época, a estrutura organizacional da superintendência, como se dava o fluxo de informação. Então, pensando que isso seria, de fato, um documento histórico, principalmente, eu tentei dar todo o contexto, o cenário, né? Que realmente abrangia aquela história, né? Então, o fato em si, engraçado, cômico, sobrenatural até, né? Pode ser, foi até apenas um mote, né? Que eu vi para retratar o nosso trabalho na época, né? E principalmente, o trabalho de atendimento ao cidadão, Como a gente realmente se preocupa em dar a melhor orientação para o cidadão, né? De uma forma, com compaixão para com os problemas que ele traz para a gente, né? Então, essa história, ela fala disso tudo. Ela fala da nossa forma de atender, né? Da nossa melhor forma, dos problemas que o cidadão traz quando ele procura a receita. Normalmente, eles vêm aflitos, eles vêm cheios de questões. Cabe a nós ter esse olhar empático, ter esse olhar compassivo. Fazer só o que é possível, né? Infelizmente, no caso da nossa professora de balé, eu mesmo não pude fazer nada. Mas, quem sabe, né? Alguém lá de cima fez o que eu não podia ter feito. Então, é marcante, né? É uma oportunidade, eu acho que todo servidor da receita poderia participar, né? Todo mundo, nos anos de trabalho na receita, com certeza, tem muita história, né? Muita história desse trabalho importantíssimo que a gente realiza, né? Da preocupação que a gente tem com o cidadão e com o zelo em trabalhar com eficiência, em fazer bem feito. E aparecem histórias o tempo todo. Então, seria importante se todos os servidores pudessem participar, contassem as suas histórias, né? E são as mais diversas possíveis. Tem as dramáticas, tem as mais engraçadas, né? Tem as de todo tipo, mas todas, com certeza, retratam o nosso dia a dia, retratam a Receita Federal. Então, vamos lá.